Essas porcelanas têm um valor muito histórico, era da minha mãe, desde que eu me lembro por gente, eu sei que minha mãe tem essa sopeira, tinha essa sopeira guardada toda a vida, uma sopeira muito bonita, antiga. Eu vou gravar para mostrar para vocês porcelana que a gente guardou agora e minha mãe sempre guardou, deixou, não usava, ela deixava guardada para efeito, deixava que era sopeira de, acho que era do casamento dela até. Aqui também tem um outro bule, era um jogo, mas acabou, foi quebrando, foi começado a usar e a gente acabou quebrando, né? Esse aqui é um bule de serviço, eu acho que é serviço chá, eu acho que era, aqui eu tenho um jogo que ela ganhou no casamento de boda de prata dela, fez 25 anos casado, ela ganhou esse joguinho, mas também não usou, deixava assim para lembrança, né? Então até hoje aqui assim, né, guardado, aqui eu vi aqui para guardar um, uma lembrança da, de família, né? Essas xicrinhas aqui era, quando a gente era pequeno, que a gente ia lá no meu avô, o pai da minha mãe, em Calvos, né? O Jorge Calvos, ele dava, ele tinha essa xicrinha em casa, assim, ele dava para os netos, né? Então foi, tinha muito filho, cada um, eles ganhou uma. Era tão bonitinha essa xicrinha, era uma alegria, gente, ganhava essa xicrinha do meu avô. Coitado, meu Deus. Esse prato aqui também, a minha mãe tinha dois pratos desse. Mas, o outro acabou sendo quebrado. Desde que eu me lembro, e por gente, a minha mãe sempre tinha esse prato aqui guardado também. Essas canecas aqui também, que ela ganhou, acho que foi de aniversário, também tinha uma meia dúzia. Esse vazinho aqui, olha, esse vazinho aqui é muito antigo. Ele era espelhado por dentro, mas, assim, como, não sei se alguém foi tentar lavar ou sei lá, tiraram um pouco espelhado dele, mas ele é muito antigo. Acho que ele tem mais de 70 anos. Essa xicrinha aqui também, que eu me lembro, é uma xícara de vidro e com, tipo aqueles plásticos de bolinha que a gente estoura. Ela toda assim, uma xícara com um perezinho. Ela era muito bonitinha. E aqui, de volta, a sopeira. Eu adorava essa sopeira, achava linda, acho muito linda até hoje essa sopeira dela, que era dela, né? Um valor histórico muito grande, tá? Então, eu vou aqui mostrar pra vocês as coisas que ela guardava e a gente tem de lembrança dela hoje.